29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Salve aí rapaziada! Com o GFM001, mais um videozinho para o canal. E galera, hoje eu recomendo para vocês, vai ser um videozinho top, hein? Olé na patinete, mais uma vez. Estava com saudade desse carro aqui, tem boca não. Estamos parados com esse carro aí, esse ano a gente comprou o caminhãozinho do Gustavinho. Ele não está dando encarrada, a gente está fazendo só no caminhão dele. Aí graças a Deus, dessa vez agora, deu uma encarradinha. E aí a gente veio na patinete. Até deixamos o caminhãozinho do Gustavinho para fazer algumas mudanças. Estamos instalando um DVD doiguinho nele. Mandamos fazer um banco concha igual do patinete. Porque senão não aguentava o burricemento dele, não. Certo? Certo. Certo, certo. Então está certo. Falou rapaziada! Então é isso aí, iniciando mais um videozinho para o canal. Quem está chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreve agora, curte, compartilha com os amigos aí. Deixe seu comentário também, galerinha, o que você está achando do vídeo, falou? Vamos juntos, deixa eu limpar a câmera. Beleza, amarelo! E aí, limpou? Não! Ixi! E agora, limpou? Agora, limpou. Apareada, mostrar para vocês aí o carrão, então. Já estamos retocando o nuguete. O pretinho está do lado de dentro. Mostrar para vocês a frente do carro, vai empocando. Está igual meu pai bater em passo, meu pai bate em passo quando ele não repede o sono, ele vai lá, bota a lanterninha aqui, pendurada aqui assim, e vai bater em passo no outro lado. Não adianta não, é velho. Falou galera, estou filmando para vocês agora, vou ver se eu faço mais vídeos. Hoje, mais que um vídeo, aproveitar aí nossa amiga Guilherme, do qualificado, nosso novo editor. Vai galera, vê. Eu queria ver mesmo, esse carvinho é de ponta. Quanto mais de longe, ele fica mais doido. Aquela ledzinha ali, eu vou ter que pedir outro, olha. Está vendo? Olha só. O da direita está meio fraco. Eita, carro doido. Tem bom caramba, viu? As tochas de frente, é o bonecão chegando. Aí. Que cena. Certo? E aí, o que você tem a me dizer disso? Pitola doida? Aí. Ah? De ponta? Amanheceu, galerinha? Não tem boca não, viu meu? Não tem boca. Não é porque é meu não, mas olha isso aí. Lembrando, na dificuldade que eu passei para pagar esse cargo, não tem boca não. Ficar sem combustível na pista, prestação atrasada. Nunca coisa que eu me deixar vencer é segura, a vida inteira. Meu pai falou isso aí. Hã? Tá. Se esse miro e tivesse mais alta, eu não podia roubar a miro. Estamos roubando miro mesmo, né, Dona Bel? Ah, mas nós roubamos. Se esse miro e tivesse mais alta, eu não podia roubar uns miro, né? Você fez. Você fez lá, olha. Sacado. Filmei para o vizinho ver. E aí, galera. 44 molinhas. Aqui tem coragem. Canão de inox, caro de inox, tanque de inox. Aê, carro baixo, eu te disse. Ficou de dia, ficou bonito. Não tem boca não. Olha isso. Tu é doido, meu, velho. Eu não sei se eu fico olhando para a tela ou fico olhando para o caminhão por cima da tela. Uh! Tu já veio para o lado de cá também, hein? Você tá com saudade. E a galerinha do canal também aposta que tá com saudade desse carro. Aí tá parecendo um quadro, como diz o Gustavinho, jogado. Dentro da bodega. Só fica jogadão. Por que ele entorta para tirar foto, o corpo? Todo enjambrado, eu te disse. Falou, turmada. Isso aí, então. Vou gravar o mais top no próximo vídeo. Esse aqui a gente mostrou amanhecendo o dia. A gente esperando a padariazinha abrir aqui no lugar da primeira entrega. E o cliente abrir, né? Até a gente descarregar no primeiro cliente. Ele abriu o supermercado. Abre sete e pouco. E já são quase seis horas. A gente vai tomar café. Café! E vai se jogar. Falou, turmada. Então é isso aí. Vai ter só uma palazinha para vocês arrancando aqui. E no próximo vídeo, vou botar um pouco na rodovia aí para vocês verem. Falou, turmada. Então é isso aí. Para que você possa abençoar cada um. Que tenha visto o vídeo até o final. Não se esquece de se inscrever no canal. Curtir, compartilhar. Ativa o sininho para chegar todos os vídeos para vocês. Porque o YouTube não está entregando todos os vídeos. Vou deixar aqui mais uma vez. Pedir o Guilherme para deixar. O canal do nosso amigo Bebezão GBN. E que o canal dele é top. Galerinha lá do sul. Um abraço aí para todos os GBN aí. Tem muitas amigas de GBN. O Yurt lá que... É... Agora eu não vou lembrar o nome de todos. O Jaquirana, que era GBN. O Murilo. Que eu não posso esquecer, né? Nosso amigo... Nosso amiguinho. E a gente tem muitos amigos aí do GBN, galera. Graças a Deus a gente não tem rivalidade com grupos. Somos amigos de todos os grupos. Apesar de muita gente pensar isso aí. Não temos. E é isso aí. Hoje só pertence a Deus, velho. Acho que a gente veio fazer um papel bonito na terra aí. Temos que enturmar todo mundo. Falou, meu fruto? Então é isso aí. Manda um abraço para o meu amigo Ziz Adesivo também. Essa semana eu estava usando a camisa nossa lá da Terra Bocão. Zizão, meu brother também. Para vocês que verem que não tem rivalidade. Até no... Na loja do Ziz Adesivo. Tem. Uma bandeira do GFM lá no teto. Falou, Zizão. É nóis aí, meu truco. Satisfação imensa. E qualquer dia eu vou lá no sul. Bolenário Camboriú. Se Deus quiser ainda vai ter oportunidade. O nosso amigo aí Guilherme. Está fazendo aquela gravação top. Que só eu que faço lá na Havana. Você está entendendo? Falou, turma. Então é isso aí, papai. Eu só posso abençoar cada um mais uma vez. Ativa o sininho. Se inscreva no canal. Curte, compartilha com os amigos aí. E deixe seu comentário. Tamo junto. Olha os irmãos caminhão nele. Bom dia, irmão caminhãozeiro. Até o próximo vídeo. Opa! Sim jogou, meu velho. Olha que sim. Opa! 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 Olha o que esse cara faz eu passar. Que cara mais louco. Olá, tudo bem? Olha ele aí, ó. O sininho do meu andar no meu pé. Olha que cara safado. Faz de tudo para aquele mongol do bocão. Ih, que cara retardado. Estou vivendo minha vida quieta. Olha lá que cena doida. Seu sonho é seu sininho. Seu sonho tá muito doido. Ó, que doido. Muito doido. Quando eu tô muito doido, o anjo me controlou. Eu... 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 Obrigado.